Item 30, processo 48.534.37 de 2013.13. Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG de geração e transmissão S.A. em face da resolução autorizativa 4.162 de 2013, que estabelece parcela adicional da RAP referente à operação e manutenção das instalações de transmissão transferidas à CEMIG GT em função do seccionamento da LT. 345 KV Conselheiro Lafayette, Uro Preto 2, na substituição de SEABA. Diretor relator, doutor André Pertone. Srs. Diretores, se não houver objeção ou direta decisão, aqui quanto ao mérito da decisão, a discussão é análoga ao anterior. Se adota-se um percentual de 4,29% ao invés dos 2%, ou então o questionamento também quanto à parcela de ajuste, exatamente a discussão do item anterior, só muda aqui as instalações. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.3437.2013, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG em face da resolução 4.162 e no mérito negar-lhe provimento. É o voto. Em discussão, é em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo para a diretoria decidir por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG GT em face da resolução autosativa nº 4.162, de 2013, no mérito negar-lhe provimento. Próximo item. E tem entretenimento.